Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thiago Calazans e esse é o Fala Calazans. Fala Calazans, toda semana um vídeo novo. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa like nesse vídeo e me siga nas redes sociais. Lá no Instagram eu tô postando várias fotinhas e stories da minha viagem. Então, como vocês já sabem, eu estou em Fortaleza, passando férias, passando alguns dias, e vou estar fazendo um tour agora pelo meu quarto. Então, pessoas, a gente tá aqui no nono andar do hotel, e o hotel é bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês primeiramente a vista, que a vista é maravilhosa. Olha essa vista que maravilha. A gente tá em... essa praia é a Praia de Iracema. Olha que legal, o hotel tem uma piscina bem lá embaixo, a gente já aproveitou essa piscina também, que é muito boa. E olha que lindo. Aqui temos uma varandinha. E... É bem legal essa praia. Eu não vi muitas pessoas tomando banho nela, não, mas... Pelo que a moça da recepção falou, ela é... tem épocas que ela é própria pro banho. Não sei se essa época ela tá boa, mas é bem bonita, olha como que é. Que linda essa praia. Olha a avenida. Essa aqui é a Avenida Monsenhor. Ó, a gente tem essa televisãozinha aqui. Temos um espelho. Eu estou com roupa de academia, né, que a gente vai malhar agora. Chega lá e eu mostro a vocês também. Temos aqui guarda-roupa. Olha o banheiro aqui, gracinha. Temos aqui um banheiro, um boxe. Ah, eu amei os produtinhos que eles deixaram. Tem um álcool em gel também que eles deixaram, que eu já peguei. E tem creme de hidratante, tem chupuzinho, sabonete, tem máscara também que eles deixaram. E eu achei muito legal, porque tudo bem embaladinho. Tinha um plastiquinho aqui com as toalhas. É tudo bem etiquetadinho, olha que legal aqui também. Use água com consciência, que eles têm umas plaquinhas em todo o hotel, a parte da piscina também. Então é bem legal, eu gostei demais. O hotel que a gente tá é o hotel de jogo. Ele fica na Avenida Monsenhor, né? Depois eu vou estar deixando aqui embaixo o nome dele e o endereço, caso alguém venha pra Fataleza. Eu super indico o hotel de jogo. Não é publicidade isso, tá? Lembrando. Eu vou subir agora pra academia e mostro vocês. Eu não vou mostrar a cama pra vocês, não, que tá um pouquinho bagunçado. Mas tem duas mesas de cabeceira, uma desse lado e uma do outro. Olha, tem esse quadro na parede, tem ar-condicionado. O quarto, ele é super equipado. Muito lindinho. Porque eu deixei minhas coisas. Já arrumado, nem eu não deixo muito organizadinho, não. Porque aqui eu vou pegando minha bolsa, minhas coisas, carregador, relógio. Mas é isso. Agora sim, eu vou pra academia. Vamos lá, então. Legal, gente. Aqui é o corredor. Tem dois elevadores aqui pra subir pros quartos. Tem como se fosse uma ponte que é no meio do hotel. Eu não sei explicar o nome disso, não. Mas é porque dá acesso aos outros elevadores que vai pros andares onde tem a piscina. Tem uma piscina lá em cima. E onde tem academia e sauna. Aqui, o elevador. E tem o cartãozinho aqui do hotel que eu tenho acesso às coisas, né? Quarto. Academia também. Muito legal. Vamos subir para o 16º andar, onde a gente tem a academia. E a piscina, outra piscina. Chegar lá e mostrar pra vocês. Luquinho, né? Com correio. Olha que legal a academia. Muito bacana. Também temos outra piscina. Olha que legal. Olha a vista. Olha essa vista. Que linda. Estamos no 16º andar. Muito lindo, né? Agora eu vou malhar. Um pouquinho, né? De correr na praia também. Agora eu vou malhar. Abrir é só. Colocar a cartazinha. Dá um sinalzinho. Bem ele chique. O cartão não tava passando. E acabamos de descobrir que não é esse cartão que tem que passar pra abrir a academia. É outro cartão que tem que agendar contra a pandemia. E lá vamos nós, né? Acabamos de pegar o cartãozinho da academia. E esse é o cartão. A gente usa a academia e depois a gente derrota. Na hora que eu estiver chegando lá eu mostro pra vocês como que faz pra... Olha essa luz. Que linda. Olha a minha pele, como sabe? Agora sim. Vamos malhar. Olha. Vou colocar o cartãozinho. Abriu. Aqui não me deu. Aqui é o tipo de vocês da academia, ó. Olha, tem todos os equipamentos, ó. Coisa pra musculação. O espelho também bem grande. Bem lindo, olha. Bicicleta. Esteira. Só uma coisa que eu não falei pra vocês. Olha que legal. Tem TV. E também tem ar-condicionado aqui na academia. Malhar com essa vista é tudo, hein? Olha que lindo. Olha o mar lá no fundo. A gente tem um chasteira com o cabeção fica, ó. Toda acabada. Agora eu tenho desculpa a maracuã. Pessoal, já terminei meu treino. Fiz bicicleta, esteira, abdominal. Agora eu vou lá, né? Olha que legal. Adorei a academia do hotel. Hotel Diogo. Muito bom. Todo suado aqui. Agora vamos lá, né? A vida continua. Agora bora tomar banho pra turistar. Deixamos a chave da academia lá na recepção. Agora estamos subindo pro quarto pra tomar banho, descansar. Tudo suadinho. Todo suado. Ai, vamos lá, né? Vamos lá. Chegamos aqui no quarto. Lar doce lar. Enfim, chegamos. Então tá terminando esse vlog por aqui. Espero que tenham gostado desse pequeno tour, desse rápido tour, né? Pelo quarto e pela academia do hotel. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, tá bom? Muito obrigado, pessoas. Tamo junto. Tchau.